Carburando de todas as peças Passa no shopping, paga tudo Em espécie, tudo que ela quer me pede Massa do rádio pra deixar mais leve Cê solta e joga os menino do troço Sua vida é chique, nós conhecemos Comenda as grife lá na Forfet 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 Sua vida é chique, nós conhecemos Comenda as grife lá na Forfet Gostar a Bluecast Carburado de todas as minhas peças Se a gente parece até nessa Relaxa dentro da Maybel Cê sabe que nós faz contas Menino do trap conhece Até tentar, mas nunca esquece De ficar na mente de inloquecer Mas sem querer vai ver meu nome Estampar tem altidão Vai me ver chegar de longe Deixei ligado o modo de parte Ronca forte, motor da Porsche Na Forfet que dia de hoje Pessoa pesado e muito melode Na minha mente tem drogas forte Carburando de todas as peças Passa no shopping, paga tudo Em espécie, tudo que ela quer me pede Massa do rádio pra deixar mais leve Cê solta e joga os menino do troço Sua vida é chique, nós conhecemos Comenda as grife lá na Forfet Vida é chique, nós conhecemos Comenda as grife lá na Forfet Cê solta e joga os menino do troço